Olá, tudo bem? É um vídeo onde eu separei algumas dicas sobre Bariloche. Esse vídeo tem dicas bem relevantes para quem está indo viajar para Bariloche. Eu diria para você, se você não assistiu, para você não deixar de ver, lá eu falo sobre a moeda deles, lá eu falo sobre os lugares que a gente visitou, o que a gente achou que valeu a pena, o que a gente achou que não valeu a pena. Eu também falo sobre aluguel de roupa para neve. Vou deixar o link aqui para você nos comentários. Neste vídeo eu quero falar mais sobre dicas para Bariloche num outro direcionamento. Eu quero dar alguns nomes de sugestões para ficar para a sua viagem. Eu vou começar pelo nosso primeiro dia. No nosso primeiro dia nós tomamos café da manhã numa lanchonete chamada Quilmes, que é o nome de uma cerveja deles, sim, porém eles servem de tudo lá. Nós tomamos café da manhã para você ter uma ideia, estava bem gostoso. A curiosidade desse lugar é o teto deles. Tem vários brinquedinhos no teto, antigos. Eles são meio sinistros, assim, mas eu achei bem interessante. No post do meu blog, do primeiro dia em Bariloche, você vai poder ver tanto o vlog desse dia, quanto fotos, inclusive fotos desse local. Logo no primeiro dia nós fomos conhecer a chocolateria Rapa Nui. Essa chocolateria é uma das mais famosas dali. Ela conta com um espaço de loja de chocolate, um espaço de doceria e também uma lanchonete separada, onde as comidinhas são mais elaboradas. E no fundo dela ainda você conta com uma pista de patinação no gelo. Ela é bonita, o ambiente é agradável. Não deixe de visitar a Rapa Nui. O chocolate rama deles é perfeito. Os sorvetes também são deliciosos, mas eu particularmente não deixaria de provar a rama. No segundo dia, nós subimos para o Serro Catedral. Dependendo da subida que você faz, deve ter um restaurante diferente. A subida que nós pegamos foi a subida do Bondinho. A única opção de restaurante foi o La Roca. A minha sugestão para você, cuidado com o horário. Eu acredito que se você for para o La Roca uma hora da tarde, deve ser uma coisa inviável, porque a gente chegou tarde no La Roca, Tivemos que esperar a mesa e é meio bagunçado. Não tem uma fila, não tem uma pessoa organizando a espera. Tem sempre aqueles espertos que chegam depois de você, mas querem sentar antes. O que a gente fez? E aí vai a minha sugestão para você. Dividam-se. E esperar a mesa como se fosse realmente numa praça de alimentação do shopping, vocês vão conseguir sentar mais rápido, porque as pessoas infelizmente não respeitam a ordem de chegada. Isso me deixou um pouco chateada. Não dá para culpar os argentinos, porque a maioria que eu via ali na espera era brasileiro mesmo. Ou seja, a gente já exporta a falta de educação daqui. A comida, nada de espetacular, porém não é ruim. Especialmente o macarrão que eu pedi e que meus filhos pediram, eu achei meio sem sal. Coloquei um queijo ralado e ficou delícia. A comida que meu marido pediu, que foi uma carne, particularmente estava mais gostosa do que a que eu pedi. Eu pedi uma massa bonita. Era um macarrão negro recheado com salmão e amêndoas. Ele era até bonito, assim, mas não tinha tanto sabor. Coloquei todos os detalhes no post que eu fiz também do blog, que também vou deixar aqui. Para descer do cerro, eu peço que vocês observem o horário da descida. Num determinado momento, depois das 4 horas da tarde, quando a gente resolveu descer, estava uma fila gigantesca. Se você estiver com criança ainda, você fura a fila. Porém, se você estiver numa turma grande, vai furar a fila só você. Nós estávamos com os meus pais e a minha sogra, mesmo aqui no Brasil, eles sendo preferencial. Eles tiveram que continuar lá na fila. Se você é desses que foge de fila, fique esperto no horário da descida. Ou então desencana de vez e fala, você é o último e curta, curta, curta bastante a neve. No dia que nós fomos para Pedras Brancas, o Gabriel não podia, lógico, descer no esquibunda. Chama Snow Tubbing. Nós subimos de teleférico para descer o escorregador e o Gabriel ficou lá embaixo com a minha sogra. Então foi tranquilo. Porém, se vocês estiverem numa turma onde todos irão descer, você tem que levar isso em consideração. Que crianças menores de 6 anos, crianças com peso menor de 30 quilos e com a altura menor do que 1,20m, não podem escorregar. Vale a pena? Se você gosta de aventura, se você gosta de emoção, vale muito a pena. Foi muito divertida. Eu não posso deixar de dizer que como mãe eu tive uma preocupação com meu filho, do meu filho voar da boia. Teve alguns momentos assim de curvas, onde eu fiquei meio apreensiva, tentando segurar ele com as minhas pernas. Tirando essa parte, foi muito gostoso. O restaurante Boliche do Alberto. A gente saiu daqui do Brasil com a indicação de comer nesse restaurante. Para quem gosta de churrasco, é uma excelente opção. É uma delícia. Os garçons são bastante atenciosos. O restaurante Boliche do Alberto, ele tem várias unidades. A gente pode conhecer duas delas. A comida é farta. Gostei bastante do restaurante. Deixo a indicação sim. Tem um deles que é de massa. Eles têm um tempero que eles chamam de chumichurri. Inclusive, a gente tem esse tempero aqui no Brasil, mas aqui não é tão famoso quanto lá na Argentina. Na Argentina, todos os lugares que a gente vai, eles servem o chumichurri. O deles eu achei bem saboroso. Vale a pena também você provar. Eu tô deixando as especificações desse dia. Até da visitação que a gente fez na fábrica da Havana, que eu particularmente não achei grande coisa. Mas eu tô deixando também. Nós fomos mais um dia para o Serro Catedral. Nesse dia, os meninos curtiram muito o esquibunda. Quando você chegar lá, você vai ouvir em algum momento da sua viagem que é proibido fazer esquibunda nos Serros. Muita gente fala. Aí, ao mesmo tempo, você vai ver muitas lojas vendendo ou alugando o equipamento para você escorregar na neve. E aí você vai ficar meio confuso. Pode escorregar? Não pode escorregar? A gente foi alugar as roupas de neve. Inclusive, eu falo sobre roupas de neve. Não deixe de assistir caso você vá precisar de roupas para neve. Quando a gente alugou, uma das promoções que aquela loja fez para a gente é assim. E eu empresto equipamento de esquibunda para vocês. Ele emprestou cinco equipamentos para a gente. Ué, mas eu ouvi falar que não pode escorregar? Todo mundo sobe com equipamento, de alguma forma. Ou dentro da mochila, ou dentro da roupa. Escondem esse equipamento. E quando chega lá, eu entendi. Você não vai poder escorregar mesmo. Nas pistas de esqui, realmente não faz o menor sentido. Você pode causar um acidente. Porém, lugares que o pessoal só organizam para ficar escorregando na neve. E vocês vão poder ver isso que eu estou falando no vlog. É gostoso demais escorregar na neve. Se você não estiver indo para esquiar, arrume um equipamento de escorregar. E não deixe de fazer isso, porque é muito divertido e muito gostoso sim. Nesse dia, nós almoçamos no Família Waze, lá no Centro Cívico. Achei nada demais. A comida é meio no estilo do boliche do Alberto. Arroz, batata frita, porção de salada e carne. Uma coisa que no boliche do Alberto você não passa é a demora. O Família Waze, embora a comida estivesse gostosa, achei que é mais demorado. Para conhecer Vale. Vale é uma sugestão. O restaurante é bem bonito. Ele é grande. Talvez o Família Waze tenha mais opções de comida. Nesse dia, nós voltamos na Rapa Nui. Eu experimentei o famoso chocolate quente deles. Achei grande coisa. O sorvete eu gostei bem mais. Muito grande o chocolate quente. Meio forte. Não sei explicar. Não curti. Já tomei chocolate quente os mais gostosos. Voltei para comer outras coisas de chocolate quente. Eu tirei da minha lista. Minha sugestão. Peça um só. E cada um dá um gole, porque vem muito. Nós compramos empanadas. Eu deixei também essa dica no post. É uma casa de empanadas. O valor é muito bom. As empanadas são bem gostosinhas. Tem uma diversidade imensa de sabores. Vale a pena, assim, um dia você comer empanada. O Caminho dos Sete Lagos. No dia que a gente fez esse Caminho dos Sete Lagos, nós almoçamos num restaurante em San Martín de Los Andes. Nós comemos carne. Tava gostosa. Vale a pena o restaurante. Sobre esse restaurante especificamente, eu falei bastante dentro do vlog do Caminho dos Sete Lagos. Que tá ficando aqui também nos comentários, dentro do post. Vale a pena fazer o Caminho dos Sete Lagos. Vale a pena visitar San Martín de Los Andes, etc. E tal, eu diria pra você, não deixa de assistir o vídeo onde eu dou somente as dicas de Bariloche. Uma coisa que eu não falei naquele vídeo e que eu acho interessante ressaltar, é que voltando pra Bariloche numa outra oportunidade, eu separaria dessa vez dois dias pra ficar lá. Assim a viagem ficaria menos cansativa de ir de volta. Teríamos mais tempo pra explorar a cidade. Nós tivemos pouco tempo pra isso, porque a gente fez a volta com medo de ter gelo na pista. Então nós não esperamos anoitecer. Se eu fosse te dar uma sugestão, eu falaria, separa um dia pra dormir em San Martín. Assim você não cansa tanto com a viagem, você só tem a ida num dia e a volta no dia seguinte e consegue explorar melhor a cidade. Teve um dia que eu fiz somente tour por lojas de chocolate. E lá eu vou falando e mostrando as lojas pra vocês, dando os detalhes de cada uma. Pelos vídeos que eu fiz, dá pra você ver e escolher onde que você vai de fato fazer as suas compras. Nesse dia, nós almoçamos no restaurante Dondeira. O restaurante Dondeira, a gente recebeu como dica no primeiro dia que a gente chegou em Bariloche. Nós tentamos comer nesse restaurante por três dias e a espera sempre gigante. Nesse dia, quando era meio de imponto, nós estávamos na porta do restaurante. Não tinha espera. Fica aí a minha dica. O restaurante Dondeira, ele é conhecido por ter uma fartura. Um prato serve umas três pessoas. A comida é saborosa. Eles oferecem uma empanada, além dos pãezinhos que eles colocam na mesa. Aí o prato principal, que serve umas três pessoas e ainda uma sobremesa. E no último dia, nós comemos novamente no boliche do Alberto. Esse último dia também tem vlog e fotos. Tem fotos lindas da Rua Bartolome Mitre. Eu vou deixar aqui o link. Ela está como Viagem Bariloche, traço Rua Bartolome Mitre. Eu achei muito curioso que na Argentina eles não têm chaves nas portas do banheiro. Na grande maioria dos lugares. Mesmo em restaurantes, mesmo em mercados, mesmo no hotel. No dia que eu liguei na recepção e falei pro moço, será que dá pra você arrumar uma chave pra esse banheiro? E ele disse que não. Eu fiquei tão indignada que eu até falei umas besteiras pra ele na hora. Eu falei, como assim não? Aí a gente tá no banheiro, entra alguém, vê o outro pelado. Ele deu risada. Ele falou, eu sinto muito. Mas não é no hotel, não é na cidade de Bariloche. É no país inteiro. Eles têm uma lei que eles não podem ter chaves nos banheiros. Se tiver e baixar uma fiscalização no hotel, eles se compliquem, eles são multados. Eu achei meio absurdo. Eu achei até meio infantil você não poder ter chave no banheiro. Ele falou que é pelo índice de suicídios acontecidos em banheiros. Ele falou, não é nada agradável você abrir um banheiro e ter uma pessoa lá morta. Mas eu pensei, o que isso impede a pessoa de se suicidar? Ou por que essa fissura pelos banheiros? Eu não consegui entender. Enfim, eu desisti de entender. Eu resolvi abstrair isso e tentar olhar pelo lado cultural da coisa. Na Argentina não se tem chaves nos banheiros. E é assim. Tivemos que criar estratégias. Uma das estratégias foi colocar um móvel atrás da porta e aquela plaquinha de não perturbe que a gente põe na porta do quarto do hotel. Porque pra eles, eles entendem que simplesmente um banheiro com a porta fechada tem gente. Se não tem gente, a porta tem que ficar aberta. Mas no Brasil a gente sabe que culturalmente não é assim. Pra evitar constrangimentos de estarmos lá dentro e alguém, pá, entrar sem querer, a gente criou algumas estratégias. Fica aí a dica pra você. Caso você chegue no hotel ou entre num restaurante e não tenha chave na porta, pra eles isso é muito natural. Eu sei que o vídeo ficou longo, mas eu sei também que caso você esteja indo viajar pra Bariloche, essas dicas são dicas bem bacanas. Antes de viajar, a gente vai revirando a internet em busca de dicas úteis. Tentei separar pra vocês dicas que eu gostaria de ter escutado e considero úteis. O vídeo de hoje é isso. Eu espero que você tenha gostado e eu volto em breve com outros vídeos. Muitos beijos. Tchau. Tchau. Ative o sininho pra não perder nenhum vídeo. Deixa o salinho.